Aqui tem, aqui tem corpo e alma, aqui tem muita novidade, gente, vale a pena você vir pra cá pra conferir a coleção de verão que tá um arraso. Chegaram muitas novidades, olha só, tava até aqui conversando com a Alzira, falando como a Bissolú está com coisas lindas. Olha os vestidos, olha esse vestido floral, que coisa mais linda, gente. Tá incrível, vai ser um verão muito gostoso, bem fresquinho, com renda, bastante desse tecido Illusion que tá usando muito. Tem osmose também, gente, com coisas lindíssimas. Olha esse vestido da osmose que arraso. Maravilhoso, né? Deixa eu virar pra mostrar o detalhe das costas também. Isso daqui no corpo fica um escândalo de lindo, vale a pena você conferir. Olha esse daqui também, que coisa mais linda, olha só a frente dele, que lindo. E olha o detalhe das costas. Essa renda maravilhosa. Tem muitos outros modelos, tá? Não só de vestido, como blusinhas também, shorts, calça. Chegaram bastante calça jeans e shorts jeans da coleção nova da osmose. As sainhas também tão lindas, com cores diferentes, não tem só o jeans. Tem colorido também, que vai usar muito agora no verão. Tem coisas incríveis. Tem vestido de festa, tem promoção. Essas peças aqui, ó, são da promoção. Então, tem calças muito legais em promoção, shortinhos em promoção. Vem conferir, tenho certeza que você vai amar, gente. Muita coisa legal, mesmo aqui na Corpo e Alma, tá? Telefone daqui. É 2464-9478. Endereço, a vinda do Dr. Renato de Andrade Maia, número 489. Não perde tempo, vem conferir, tenho certeza que você vai se apaixonar por tudo que tem aqui na loja, que tem muita coisa linda. Vem pra cá, que aqui tem.